Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje... Chega, eu me engasguei. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês algo inesperado, que eu acho que jamais no pensamento de vocês, vocês estariam pensando nisso. E... o que que é, Beatriz? O que que tá acontecendo? Bom, gente, estamos aqui em uma outra casa, porque vamos nos mudar. Sim, gente, vamos nos mudar de novo. Por que, Beatriz? Ah, porque a gente gosta de mudar. Não, gente. A gente gosta de mudar, sim, mas a gente tem... A gente tem razões por querer se mudar. E a gente tá em uma nova casa pra gente poder lavar, porque, como é longe, né, da onde a gente morava. Então, assim, a gente veio lavar antes de mudar. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a casa. Vou mostrar pra vocês aqui a casa, como que é. E eu tenho certeza, gente, que vocês vão gostar. Eu acho que é uma das casas, assim, melhor que a gente vai morar. Não a casa em si, mas tudo que tem nela. Então, assim, se vocês também gostam de mudança, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. Na família que mais se muda é a Aparecida de Goiânia. Então, assim, vou mostrar pra vocês aqui como que é e o que a gente tá fazendo. E se Deus quiser, daqui mais ou menos 15 dias, no máximo, a gente tá se mudando. Então, bora lá. Bom, gente, aqui já é o início da casa, né? Aqui do meu lado aqui já tem o portão. Então, tem esse espacinho aqui. E aqui já é a casa. E, gente, tem essa área aqui imensa. A Isabela quer mudar os brinquedos. É, a Isabela quer mudar os brinquedos, gente. E olha esse espaço que ela tem aqui. Tem aqui um pé de jabuticaba. Gente, a primeira vez que eu vi, a gente veio à noite. E não tinha luz, a gente só tinha uma lanterna. Só que quando eu vi o pé de jabuticaba, eu falei, Ai, meu Deus, eu preciso morar aqui. Gente, olha esse pé de jabuticaba imenso. Já dá pra perceber que ele dá jabuticaba. A gente tem aqui essa área super grande, né? E coberta, uma coisa que a gente não tem lá, né? A área. Ainda tem uma muretinha pra sustentar. Também tem aqui, gente, pé de limão. Inclusive, já tem até limões. Olha, que lindo. Aí o pé de limão é esse aqui, ó. Ele drou a bagalha pra cá. Aqui, gente, ó. Tem um fogão a lenha. Olha isso. O pessoal aqui cozinhava também a lenha. E quem sabe aí a gente não pode restaurar, né? Esse fogão pra gente utilizar ele. Aqui tem um pé de laranja. Que tá cheio de laranja. Olha. Então, aqui tá o pé de jabuticaba. São dois pés de jabuticaba. Olha só. Imagina quantos aqui tiver pretinho de jabuticaba. Ô, meu Deus. E bom, gente. A casa continua aqui. Gente, a casa é muito grande. Olha. Ali é o portão, como eu mostrei pra vocês. Tem esse espaço. Aqui tem aqui a área. Tem mais esse espaço aqui. Aqui tem um pé de ata. Ó. Um pé de ata. Um super pé, gente. De tomarindo. E olha o tanto de tomarindo que tem. Ainda estão verdes. Aqui tem a área pra lavar roupa, né? Então, aqui já tem o tanque. Colocar o tanquinho aqui. E aqui no fundo, gente. Não acabou, não. Aqui no fundo também. Tem mais um espaço aqui. Então, olha aqui pra vocês verem. Aqui, gente. Tá, assim, bem, 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 bem bagunçado. Acho que precisa mesmo assim de uma super limpeza. Mas pensa o tanto que o quintal é grande. Isso aqui tudo, gente, faz parte da casa. E as pessoas que moravam aqui não cuidavam tanto da casa, né? Do quintal. Então, assim, ele tá precisando de uma Beatriz aqui. Gente, olha o tanto de coisa que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem um pé de ata. Pézinho de ata. Pé de banana. Dois pés de banana. Tem ali, ó, folha de algodão. Pé de mamão. Tem ali também, eu não sei o que é aqui dali. Mais pé de bananas aqui. Aqui tem um super pé. Eu não sei de que que é isso aqui. Tem um super pé. Aqui tem bastante coisa pra limpar. E acho que é por isso que o pessoal fazia lenha. Porque aqui tem muito pedaço de pau, assim, ó. Aqui tem um pé de... Isso aqui é... Falei agora isso aqui. Abacate. Tem um pé de abacate aqui. Pé de manga. Bananas. Tem chá também. Só pra vocês... Aqui, ó, tem... Tem que ligar a lanterna. Aqui tem a favaca. Quem conhece, gente? São essas plantinhas aqui que se chamam a favaca. Que é muito bom pra quem tá gripado fazer o chá e lavar a cabeça. Então... A única coisa aqui, gente, que não é legal aqui no fundo é o quê? Vou ser bem sincera com vocês. Que nem tudo é mil maravilhas. A única coisa que não é legal é a cerca. Porque olha como que é feita essa cerca aqui do fundo. Ah, Beatriz, dá pra entrar uma pessoa? Eu acho muito difícil, porque é tanta coisa enfiada. Porque passa vários arames. Então, enfiar, assim, no meio dos arames esse tanto de pau. Então, assim, é difícil de alguém entrar aqui. Só que só isso, gente. Que eu não achei muito legal. Mas a gente pretende arrumar isso aqui. Vou conversar com a dona pra fazer... Fazer um... Um muro, né, bonitinho. Aí, essa parte aqui, gente, precisa, assim, muito. Muito da nossa atenção pra poder organizar. Tem mamão. Olha o tanto de mamão, gente. Ainda vamos conseguir pegar uns mamãozinhos aí pra gente poder comer. Ai, agora que eu vi isso aqui. Olha, gente, isso aqui é... Deixa eu cheirar. Isso aqui é a cajamanga. Olha. Tem até um aqui, ó. Outro aqui. Cajamanga. Ele tá plantado num balde, ó. Aí, aqui, ó. Tem babosa. Ali no fundo tem ali... Espada de São Jorge. Até grande já. E... Aqui também, gente. Tem isso aqui, ó. Que eu não sei se vocês conhecem. Ó. Essa plantinha aqui. Que é assim a folha. Vocês conhecem? Deixa aqui nos comentários aqui pra eu saber se vocês conhecem. Gente, eu amo comer essa folhinha aqui. Tem gente que faz ela refogada. E coloca na comida. É super gostoso. E tem várias plantas aqui, gente, que estão no balde, ó. Isso aqui é um pé de ata e tá plantado aqui dentro de um balde. Tem outros pés de coisas ali também que tá dentro de balde. Então, assim, seria muito bom a gente organizar tudo isso, né? Aí, aqui tem esse pé aqui. Eu não sei de que que é. Tá ficando um pouquinho ruim a luz porque tá escurecendo. Mas, bora lá, gente. Não acabou. Quando a gente sai aqui, a gente já tem um cômodo aqui. E aqui, gente, era uma cozinha. Então, ali tem uma pia. Deixaram aqui esse sofá, gente. O sofá tá até bom. Acho que só precisar mesmo, assim. Não, acho que não tá bom, não. Tem muito pelo de gato. Aí, esse espaço aqui era uma cozinha. A gente não sabe o que a gente vai fazer ainda. E aqui é um banheiro do lado de fora da casa que tem. Acho que tá, faz bastante tempo que não utiliza esse banheiro aqui. A amor tá lavando aqui o quarto. Tem um quarto aqui. Gente, a casa é super grande. Né, amor? Grande? Dá pra cansar, não dá? Tô cansando. E aí, gente, eu passei a vassoura tirando a... A poeira tirando as terras de aranha. A amor tá aqui lavando o chão. Ficou essa água bem limpinha. E bora lá pelo outro lado pra eu poder mostrar pra vocês. Deixa eu passar aqui a... Aí, aqui é um quarto. Aqui tem uma janela. Quebrou a vassoura? Como? Ai, quebrou. O bicho tá estragando. Aí, aqui tem uma porta. Só esse quarto que tem porta. Aqui tem um outro quarto. Com a outra porta que dá na cozinha. Ó. Tinha essas duas camas aqui dentro. Aí, mais uma janela. Aqui fica o banheiro. Aqui o banheiro. A gente ainda não lavou. Só estragou o chão. Aqui fica a sala. Ó. A sala. Janela. E aqui, gente, fica o outro quarto. A janela. E o outro quarto. Então, é literalmente isso essa casa. Quando você sai aqui fora, você já sai aqui na área da frente. E vou mostrar pra vocês aqui a cozinha. Porque a cozinha fica aqui do lado de fora. Espera aí. Então, aqui, a cozinha é toda no azulejo. Achei bom. Né? Tudo bem branquinho. Deu falta a gente lavar aqui. Tem uma janela que dá aqui. Pra área de serviço. E é literalmente isso, gente. A casa. É a melhor casa que a gente já morou? Não é a melhor casa. Acho que a melhor casa que a gente já morou é a que a gente tá hoje. Né? Que é tudo bonitinho, tudo branco. Tem azulejo nos banheiros, branco. A cozinha tem parte que tem azulejo. Então, assim, a princípio, essa casa não é tão boa quanto a outra. A casa em si. Só que ela tem muito mais espaço. E é o mesmo preço da nossa outra casa. Então, assim, é sozinha no lote. Coisa lá também que nós não temos. Né? Ela é sozinha no lote inteiro. Vocês viram o tanto de espaço que ela tem. O tamanho desse quintal. O tamanho desse espaço todo. E, literalmente, é todo nosso. Então, assim, tem mais trabalho? Tem. Mas eu tenho tempo, né? Eu tenho tempo pra poder cuidar dessas plantas. Tenho tempo pra mim poder mudar elas de lugar. De ajeitar. De limpar lá no fundo. Nossa, gente. Tanta coisa. Já me deu tantas ideias, sabe? Então, assim. Gostei muito da casa. Eu acho, assim, que a gente vai se adaptar bem. É num lugar super bom, né? Que a gente vai morar. É perto de muita, muita coisa. Vocês não podem perder, gente, os vídeos que a gente fizer morando nessa casa. Porque, literalmente, é perto de muita coisa. A gente vai estar perto de vários outros lugares que a gente pode mostrar. Porque, assim, lá onde a gente mora não é criticando, tá bom, gente? É só comentando com vocês. Lá, lá na casa que a gente mora, a gente não tem esse espaço todo. E o setor que a gente mora é muito longe de tudo, né? Igual não é perto de feira. Igual a gente fazer muito vídeo na feira. Indo no parquinho. Saindo mais com as crianças. Saindo um pouco de casa. Não. Vocês sabem que os vídeos, literalmente, mudaram. E os únicos vídeos que eu consigo fazer é mesmo mostrando a rotina de casa. Então, assim, a casa é boa, é pequena. Eu consigo organizar, eu consigo arrumar. Só que o nosso conteúdo, literalmente, virou só conteúdo de dona de casa. Aqui, a gente tem mais opção, né? Pela gente trabalhar com o YouTube, a gente precisa criar conteúdo. E aqui, dá pra criar muitos conteúdos. Tanto em casa, como fora de casa, como no quintal, como em outros quintais. Porque tem muito espaço. Então, assim, a gente pensando em tudo, a gente achou bem melhor a gente se mudar pra cá. Por causa do lugar, por causa da casa, por causa do espaço, por causa de tudo isso. Então, assim, a gente tem mais essa liberdade. E, assim, gente, quem mora de aluguel, tem essa vantagem. Você mora onde você quiser. Então, assim, essa é a vantagem de quem mora de aluguel. É bom. Não é bom ficar mudando, eu não gosto. Principalmente essa vez, agora que a gente vai mudar. Eu nem tô, assim, tão empolgada pra mudar, sabe? Porque mudar cansa. É tão desgastante mudar as coisas de lugar. Começar a nova rotina de arrumar as coisas de novo. Estraga muita coisa da gente. Então, assim, mudar não é bom. Mas a gente pretende ficar por aqui. Se Deus quiser, a gente não vai mudar. Se Deus quiser, a gente não vai mudar. Porque, literalmente, gente, eu também já tô cansada de mudar. Também lá as crianças não tinham muito espaço. Foi dada também uma reclamação das crianças de estar fazendo muito barulho. E lá moram muitas outras pessoas no lote. Então, assim, você não tem muito o que fazer. Quem mora de aluguel é assim. Reclamou de você, você tem que resolver. Então, o que você faz com duas crianças? Você vai amarrar, vai tampar a boca, vai fazer o quê? Criança é criança. Então, assim, aqui é muito bom. Porque é sozinha no lote. Tem muito espaço pra eles brincar. Tem muita coisa pra eles poderem fazer. Então, assim, tem muito espaço pra Lili. Principalmente muito espaço pra Lili. Então, assim, vai ser bom pra toda a nossa família. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da casa. O que vocês estão achando de tanta mudança. Já chega, né, gente? Eu também já tô cansada já. Confesso pra vocês que dessa vez eu não queria tanto mudar. Quem mais fez questão de mudar foi o quê? Eu vi que eu falo, não, vamos mudar, não vamos mudar, não vamos mudar. Eu falei, é, tá bom. Então, vamos mudar. Então, assim, depois que eu vim enviar a casa e tudo, eu fiquei um pouquinho mais empolgada. Só que eu só tô, assim, um pouquinho cansada. Porque eu sei que vai dar muito trabalho, né? Começar a arrumar as coisas lá na outra casa. Deixa eu ver. Começar a arrumar as coisas lá na outra casa. Começar a mexer com caixa. Mexer em guardar as coisas e tudo, né? A gente sabe que é difícil. Mais a gente consegue, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos ficar por aqui. Novo bebê vai nascer nessa casa. Vai ser nessa casa que a gente vai mostrar pra vocês a nossa rotina com o recém-nascido. Se Deus quiser, né? Vai nascer o bebê. É a minha bebê. A sua bebê? Como que é o nome? Bebê Alice. Maria Alice. Maria Alice. Gente, não tem... Fala oi, pessoal. Oi. Não tem um nome, tá bom, gente? O bebê ainda. A gente ainda tá cogitando vários nomes. Mas a gente tava pensando que se fosse menina, talvez poderia ser Maria Alice. Né? Uhum. E se for um menino, vai ser... Como é o Isaac? É. Natan. Natan. Natan ou Natanael. Tamo vendo aí, gente. Tamo vendo os nomes. Não julga nossos nomes, não. Vocês preferem se vai ser Alice ou Natan? O que vocês acham aí, gente? Deixa nos comentários. O que vocês acham que é uma menina ou é um menino? E qual seria um nome bem legal aí pra nossa família? A gente quer um nome bíblico, né? Então, Maria Alice não é bíblico, mas tem Maria, né? Então, é. É isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de comentar. Espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.